Inferdível para Barbacena e toda a região, o décimo segundo feirão das fábricas, Mercadão dos Móveis. O Mercadão dos Móveis selecionou a mais nova coleção de móveis de todas as fábricas do Brasil. Lançamento com design, texturas, as cores mais modernas e o melhor preço, pois o Mercadão dos Móveis negociou os maiores descontos do mercado, especialmente para este décimo segundo feirão das fábricas, Mercadão dos Móveis. No feirão, centenas de modelos de sofás, poltronas, sofás cama, racks, painéis, estantes, salas de jantar, cozinhas completas, peças e acessórios imperdíveis para deixar sua cozinha e copa top. No feirão das fábricas, Mercadão dos Móveis, dormitórios completos para adultos, adolescentes, quartos para bebês e infantis, peças avulsas e diferenciadas. O Mercadão dos Móveis tem uma ampla linha para escritórios que vão deixar seu espaço de lazer e trabalho em casa muito mais estiloso e confortável. Sua empresa terá uma imagem muito mais profissional com a linha de escritórios do Mercadão dos Móveis. Décimo segundo feirão das fábricas, Mercadão dos Móveis. Os melhores lançamentos com os melhores preços, tudo em até quinze vezes sem juros ou até vinte e cinco vezes com a melhor prestação. Décimo segundo feirão das fábricas, Mercadão dos Móveis. Uma homenagem a você cliente, Mercadão dos Móveis, tem dois endereços para você. Mega Showroom, na rua Olegário Maciel, com estacionamento grátis, no antigo Campo do América, na Olegário Maciel. E loja Mercadão dos Móveis, na rua Sena Madureira, número cento e oitenta e nove, no Ponte Leão. Telefones trinta e três trinta e um setenta e três dezenove e trinta e três trinta e três sessenta e vinte e dois. Mercadão dos Móveis.